Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo e a pergunta de hoje é o relacionamento com o narcisista acabou, mas ele disse para mantermos amizade. Por quê? Coisa mais comum é o relacionamento com o narcisista terminar e ele ou ela sugerir de manter a amizade, querer manter a amizade com a vítima. E aí a vítima mantém esse narcisista desbloqueado, continua ali uma série de conversas intermináveis pelo WhatsApp e ela começa a ter a sensação de que o término do relacionamento foi inclusive um exagero, porque quando ele entra nesse modo amigo, ele volta a ser um pouco dessa pessoa legal, essa pessoa bacana, as conversas são agradáveis e a vítima lá no começo no love bombing, essa era uma parte que era muito prazerosa, as conversas, esse tempo preenchido. Acontece que com o avançar das etapas do ciclo, quando a vítima sai e termina o relacionamento, ela vai passar inevitavelmente por uma espécie de downrage. Então termina o relacionamento, o ciclo avança e a vítima desce um degrau. Então ela era a namorada, ela era a noiva, ela era mulher, enfim, marido e aí ela desce e agora ela entra na categoria amigo. Num primeiro momento parece bem satisfatório, mas isso faz com que a vítima fique ali travada, porque como é uma etapa bacana, prazerosa, agradável, isso confunde a vítima e ela tem a sensação de que alguma coisa pode voltar a ser boa e ela fica ali com a vida parada, completamente parada. Continua trocando confidências, continua deixando portas abertas, mas enquanto isso o narcisista que tem várias fontes de suprimento, como sempre teve, continua ali com as suas fontes, até que ele surge, ou ela surge, com uma nova vítima. E a vítima anterior que deixou essa porta aberta e foi alimentando a ideia de que poderia ter uma volta, de que foi um exagero, de que talvez não fosse tudo isso, é surpreendida com a figura de uma nova vítima. E aí vem uma dor avassaladora. Então, quando o narcisista mantém as pessoas com essa ideia da amizade, da importância, você é importante pra mim, além da vítima ter a sensação de que talvez seja um exagero, de que sobrou alguma coisa, então não foi tão ruim, porque é muito difícil você passar por um relacionamento e de repente você olhar e ver que nada sobrou. Então, pelo menos que tenha sobrado um carinho de amizade, o narcisista vai fazer essa cama confortável. Sobrou, sobrou isso, sobrou esse carinho, sobrou esse afeto. E a vítima fica lá, confortável nessa posição, até que ela é surpreendida. E quando ela é surpreendida com isso, o narcisista vem com uma narrativa, inclusive, de confusão. Porque nesse momento a vítima não pode cobrar absolutamente nada. Ela está numa posição de amizade. ela não pode cobrar nada. Então a vida dela ficou parada, ela ficou nutrindo e mantendo sentimentos ali. E aí quando ele aparece, ela aparece com uma nova pessoa, a vítima anterior tem que ficar calada. E aí ela se submete a coisas que são um downgrade. E quando ela percebe, ela pode se tornar amante, ela pode encontrar com essa pessoa. E o narcisista vai começar, não, porque eu estou confuso, porque, na verdade, eu descobri que eu gostava de você. E aí a vítima, quando ela percebe, ela volta a ter um contato íntimo com essa pessoa, mas dessa vez ela não pode falar mais nada. Então manter as pessoas presas ali o tempo todo, cada um numa posição, sem perceber exatamente onde estão e cada vez podendo falar menos. A ideia de colocar uma vítima, não, eu quero manter uma amizade com você. A sua amizade é importante, confunde muito a vítima. Então, quando esse tipo de pergunta chega, quando a pessoa minimamente tem um pouco de consciência ou a ideia ou imagina que esteja lidando com um narcisista, não existe a alternativa de se manter uma amizade. É muito dolorido você pensar que você teve um relacionamento com alguém e que tenha que terminar dessa forma, que não existe a menor alternativa de você manter um mínimo contato cordial. É estranho, mas se você acredita que você esteja lidando com um narcisista, você manter essas portas abertas de comunicação, só vão te deixar travado, travada, acreditando que existe uma possibilidade de um recomeço, de uma reconciliação, porque essas conversas, elas são bacanas, são prazerosas e vão levando a esse sentimento e essa linha de raciocínio, até que você é surpreendido por uma nova pessoa e um downgrade onde você se submete a coisas que você nem imaginaria. E pior, muitas vezes tendo que ouvir confidências desse narcisista num outro relacionamento. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.